Sobre a vitória de Milley, eu conversei com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que está feliz com o avanço do candidato argentino da direita. Segundo o ex-presidente, é o primeiro passo para as eleições de outubro. O Bolsonaro, inclusive, gravou um vídeo para ser divulgado na Argentina. E a gente exibe agora com exclusividade. Olá, apresado Javier Milley, Jair Bolsonaro. Temos muita coisa em comum. A começar é que nós queremos o bem dos nossos países. Nós defendemos a família, a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa. E queremos, sim, ser grandes à altura do nosso território e da nossa população. Assim sendo, neste momento, eu te desejo muito boa sorte aí na Argentina. E se Deus quiser, irei visitá-lo brevemente. Um abraço mais uma vez. Felizidade a todos os irmãos argentinos. Lembrando que esse vídeo foi enviado antes das primárias na Argentina. Ele foi legendado em espanhol para circular nas redes sociais pelo país.